Trágica é a existência daquele que morre sem haver conhecido o motivo de sua vida. Samael Alveor, seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Cursos Odiacal, Samael Alveor, capítulo 2, touro de 20 de abril a 19 de maio, região do corpo, pescoço, nuca e ouvidos, metal, cobre, pedras, esmeralda e ágata, perfume, erva aromática, planta, bétula, flor, flor do espinheiro, planeta, vênus, cor, verde, elemento, terra, palavra-chave, amor, regente, Uriel. Discípulo amado, na lição passada, prometi dar as chaves destas duas regras de ouro. Ao leão da lei combate-se com a balança. Quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. A solução destas duas regras de ouro encontra-se numa terceira, que diz o seguinte. Faça boas obras para que você pague suas dívidas. Pois bem, imagine uma balança. Em um de seus pratos estão suas boas ações e no outro, suas más ações e o karma correspondente. Se o prato kármico inclinar-se contra você, então, você poderá combatê-lo, pondo mais peso no prato das boas ações. Desse modo, inclinará a balança a seu favor e, assim, eliminará o karma. No mundo sutil, existe um templo dos senhores do karma. E o grande chefe desses arcontes do destino é o chacal. Este grande ser é o juiz supremo do tribunal cósmico e tem o aspecto de um grande homem com cabeça de chacal. Quando temos capital acumulado no banco cósmico, pagamos nossas dívidas e evitamos sofrimentos. Aqueles que diariamente viverem fazendo novas aplicações no banco cósmico sempre terão com o que pagar suas velhas dívidas. Nessa questão de pagar dívidas, é preciso levar em conta a lei das analogias e das correspondências. As analogias kármicas são combatidas com as analogias dhármicas. Karma e dharma são duas palavras orientais que significam, respectivamente, castigo e prêmio. Falando filosoficamente, diremos que a cada má ação tem-se uma correspondente má consequência, a cada boa ação, sua equivalente consequência. Quando se modificam as causas, modificam-se também os efeitos, pois os efeitos não são senão as causas reproduzidas em outra forma. Vão aprisionar você? Então promova a liberdade do outro. Se seu filho vai desencarnar, então, ajude a curar o próximo. Você está na miséria? Você deve dar o que lhe resta ao faminto e também deve sacrificar todos os seus esforços a favor dos demais. Suplique em oração aos senhores do karma e você será escutado. Não se esqueça, amado discípulo, que a justiça é a suprema piedade e a lei, a suprema impiedade. Portanto, já ensinei as duas regras de ouro e também já expliquei como se pode eliminar o karma. Nas próximas lições ensinarei como manejar os raios siderais. Aquele que tem recebe e quanto mais dá, mais recebe, essa é a lei. Em contrapartida, aqueles que só fazem as obras do mal serão vítimas de suas próprias obras. Por que as pessoas sofrem? Por que blasfemam contra Deus, se Deus não é culpado dos sofrimentos humanos? Nós mesmos somos os criadores de nossos destinos. Santifique-se, discípulo amado, santifique-se. Há três coisas eternas na vida, a lei, o nirvana e o espaço. Agora, entremos nas explicações e práticas concernentes à constelação de touro. O cortejo de estrelas que formam a constelação de touro é da casa de Vênus, a estrela inefável do amor, a vésper da aurora. Portanto, o signo de touro é de natureza venusiana e os taurinos têm natureza venusiana e amorosa. Amam muito no amor, porém passam sempre por grandes decepções. São mansos e laboriosos como o boi, que simboliza esse grupo de estrelas, mas também são, às vezes, agressivos como o touro. São tenazes e glutões românticos e sensuais, amam a música, o baile e a beleza e têm disposição para toda a classe de artes manuais. Touro rege a laringe e o pescoço. A laringe é também um útero sexual onde se gesta a palavra. O órgão sexual da futura humanidade divina será a laringe criadora. O fogo sexual da Kundalini torna-se criador através da palavra. Em nossas obras intituladas O Matrimônio Perfeito, A Revolução de Bel e Tratado de Medicina Oculta e Magia Prática, falamos amplamente sobre a Kundalini e ensinamos o grande arcano ou o segredo supremo para despertar a adormecida princesa Kundalini. A palavra está intimamente relacionada com os quatro elementos da natureza e, por isso, nos antigos templos de mistérios, os iniciados eram proibidos de falar sobre as velhas catástrofes da antiga Arcádia, por temor de trazê-las novamente à existência. Os antigos hierofantes sabiam muito bem que a palavra está relacionada com os quatro elementos da natureza. Portanto, o simples fato de falar de uma catástrofe era o suficiente para evocá-la novamente. Devido a isso, os iniciados antigos jamais falavam publicamente dos cataclismos antigos. Uma palavra dura nos persegue e cai mais tarde sobre quem a pronunciou como um raio de vingança. Não somente se fornica com um ato sexual, pois existe outro gênero de fornicação, através da palavra. O mau uso da palavra também gera fornicação. A fornicação da palavra cria larvas e desgraças. Dói muito escutar as pessoas abusando do verbo, enchendo o mundo de dor. A maledicência é a pior das blasfêmias. Cada pessoa deve realizar, em si mesma, a perfeição da palavra e da linguagem. Cada um deve compreender a responsabilidade de usar o verbo. Deve aprender a manejar o órgão sexual do verbo. Você não sente a necessidade de aprender a manejar o verbo? Ouça-me, amado discípulo. Nós que somos membros do Sagrado Colégio de Iniciados, podemos criar qualquer coisa com o pensamento e materializá-la por meio da palavra. Você deve ter muito cuidado antes de mencionar nomes e sobrenomes. Quando precisar fazer algum relato, jamais mencione apelidos, porque isso é maledicência. Se você é um filósofo, combata teorias, mas não fale, jamais, da vida privada de seus líderes. Quando se fala de um líder, fala-se de sua doutrina, mas nunca se menciona sua vida privada. Cada qual é cada qual, e ninguém deve importar-se com a vida privada dos demais. É tão mal falar quando se deve calar, quanto calar quando se deve falar. Há ocasiões em que falar é um delito. Há ocasiões em que se calar também é outro delito. Há silêncios delituosos e também palavras infames. Só deveremos falar quando for necessário, e calar quando também for devido. Cada um deve realizar em si mesmo a perfeição do verbo, a sabedoria da palavra. As pessoas perderam a noção da sinceridade. Hoje em dia, as palavras humanas já não levam à substância da sinceridade, e as pessoas sofrem por falta de sinceridade. Nos dias de hoje, as palavras humanas estão cheias de mentiras e hipocrisias. Você sabe o alcance das palavras mentirosas? As palavras embusteiras engendram monstros. Você já viu, alguma vez, um menino nascer com uma forma monstruosa? Esse é o karma da palavra pronunciada falsamente em vidas anteriores. Admiramos muito a substância da sinceridade. Na nossa ilha branca jamais entrará um mentiroso. Chegamos, neste curso, à constelação de touro, ao signo que governa o pescoço. Aqui volta-se repetir uma nova luta entre Vênus e Marte. Vênus governa a glândula tiroide e Marte governa as glândulas paratireoides. É uma luta eterna entre Vênus e Marte. Enquanto umas glândulas dão saliva, outras a secam. Esta luta acontece em todo o nosso organismo. Vênus relaciona-se com o amor e Marte com a guerra. Os astrólogos devem aprender a manejar o brilho das estrelas. Você sabe de algum lar onde reina a amargura? Você quer servir desinteressadamente? Você sabe de alguma pobre mulher abandonada e jogada na miséria por algum galã? Você quer ajudá-la? Ouça-me bem, amado discípulo, pois vou ensinar a você como manejar o brilho de Vênus. Sente-se numa comoda poltrona. Feche os seus olhos e afaste de sua mente todo o pensamento terreno. Focalize o seu pensamento no seu mestre interno, orando da seguinte forma. Oração Meu pai, tu que és meu verdadeiro ser, suplico-te com todo o meu coração e com toda a minha alma que penetres no templo-coração da estrela de Vênus. Ajoelha-te aos pés de Uriel, pedindo o seguinte favor. Suplica-se o favor que se quer. Depois, o discípulo deve saudar mentalmente o guardião da coluna direita tomando ar, e em um profundo suspiro, pronunciará a palavra de passe jaxim. Depois, fará o mesmo com o guardião da coluna esquerda e pronunciará a palavra de passe boás. Em outras palavras, primeiramente o suspiro profundo. Depois rogará a seu mestre interno da seguinte forma. Senhor, agora dê os sete passos até o interior do templo e suplique. Pai meu, Senhor meu, Deus meu, feita a súplica, pede-se com todo o coração a Uriel, que envie um coro de anjos para realizar a obra. Os anjos criam cantando. Se o anjo de Vênus concede sua petição, o coro de anjos, os filhos de Uriel que vivem também no templo, no núcleo da estrela Vênus, cantarão em língua sagrada, para realizar o trabalho que foi pedido. É dessa forma como o exército da voz cria por meio do verbo. Qualquer observador profano ao observar o céu nesses instantes poderá ver o planeta Vênus brilhando e resplandecendo de forma intensa e extraordinária. O observador ficará admirado ao contemplar o brilho original de Vênus. As hierarquias azuis da estrela Vênus nos deram o corpo causal, ou corpo da vontade. Elas concedem o que pedimos quando o karma se permite. Mas se a súplica não for concedida, então, Uriel mostrará ao discípulo o relógio do destino. Nesse caso, não nos resta mais remédio do que inclinarmos a cabeça diante do veredicto da lei. Existe no mundo atual uma grande quantidade de escolas que tentam realizar esses mesmos milagres através da força mental, sem levar em conta a aprovação dos senhores do destino. Isso é simplesmente pura magia. Negra. A mente Cristo trabalha bem com a lei. As ondas mentais negras não chegam aonde são enviadas porque, no mundo sutil, existem multidões de elementais aéreos que as agarram e interceptam o seu fluxo. Também existem no espaço inumeráveis forças que desviam ou desintegram as ondas mentais destrutivas. Por conseguinte, as ondas tenebrosas só podem fazer dano quando a vítima não sabe amar nem perdoar. A força mental é absolutamente deficiente quando não se trabalha com a força do íntimo. O teorgo utiliza a força mental, mas unindo-a com o íntimo obtém a mente crística. O teorgo só trabalha com os divinos poderes de seu anjo interno e de sua mente Cristo. Os santos mestres da Branca Irmandade colaboram com o teorgo e com sua mente Cristo. Os gênios siderais realizam seus milagres com o raio da justiça quando o teorgo oficia no altar do Leão da Lei. Entremos agora nos exercícios de touro. Durante este período de touro, realize a seguinte prática. Prática. Sente-se numa comoda poltrona, feche seus olhos e afaste de sua mente todo pensamento. Adormeça um pouco e depois focalize sua mente internamente, voltada para o íntimo, orando dessa forma. Oração. Meu pai, transporta-te agora para a estrela principal de touro. Entra pelas portas do templo coração fazendo as saudações que sabes e roga o gênio sideral dessa estrela e aos seus anjos, que se dignem a vir até mim para que preparem, e também curem a minha laringe. Depois que estiver adormecido, imagine a luz que foi acumulada em sua cabeça, descendo agora até a garganta, ao tempo em que pronuncia o mantra AOM. Com a vogal A, imagine a luz descendo da cabeça para a garganta. Vocalize o U imaginando que a luz inunda a garganta. Vocalizando M, você deverá exalar o ar, expirando as escórias que existem na garganta. Este mantra é pronunciado quatro vezes. Tenho que advertir os discípulos que as saudações tais como as descreve, quando falei da prática de Vênus, junto com as palavras de Passe Jaxim e Boaz, aplicam-se a todas as estrelas do céu. Portanto, os gênios da constelação de touro virão pessoalmente para despertar os poderes da laringe. Se o discípulo tiver alguma doença na laringe, pode solicitar aos gênios de touro que promovam a cura, e eles curarão. O discípulo também poderá aproveitar esses poderes para curar outras pessoas. Deve vocalizar diariamente, por um período de uma hora, a vogal e da seguinte forma, EEEE. O som vibratório desta vogal despertará o poder do ouvido oculto. A vogal e faz vibrar a glândula tireoide, que é o centro do ouvido mágico, e também desenvolve a clarividência do corpo mental. A vogal e faz vibrar o corpo mental dando-nos o sintetismo conceitual e o poder para penetrar no íntimo sentido das palavras.